Xandão multa X em 5 milhões dia por burla a bloqueio. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou a rede social X em 5 milhões de reais por dia em razão do truque que levou o site a ficar disponível para parte dos usuários brasileiros. Ela se aplica de forma subsidiária a Starlink, empresa de tecnologia também vinculada ao bilionário Elon Musk e que teve recursos bloqueados no início do mês para bancar multas aplicadas à rede social. Ou seja, se o X não pagar, a Starlink terá de honrar a multa. A punição já está valendo a partir desta quinta. É, e aí alguns idiotas aqui no Brasil de novo, servidores de Elon Musk, e alguns que leem o direito com cotovelo. Olha, de novo, está apelando a Starlink. Vão reclamar com o Código Civil. Vão reclamar com o artigo 50 do Código Civil. Um dos fundamentos do direito é a justiça buscar a dignidade. Isso significa que as decisões têm de ser cumpridas. Ah, Starlink, o X não vai pagar? Que mal existe aqui? Então a Starlink paga. A determinação do ministro suspender acessos pelos servidores CDN, Cloudflare, Fastly e Edgeno e outros semelhantes. Consta que às 15 horas, vejam aí, meninos, manifestações de gente. Ah, estou acessando o Twitter. Mas, o X, consta que a partir das 15 horas, o X parou de usar o Cloudflare. E, portanto, cumprindo a decisão. Essa decisão, né? Decisão dessa multa. Há outras coisas. Nós vamos ver ainda hoje. Eu ainda hoje, mais adiante no programa, vou voltar a essa questão do X. Aí, teve uma coisa engraçadinha, que até os meninos me mandaram ontem à noite. Num texto picareta, o X diz que a burla, bloqueio, foi engano. Ah, me enganei. Ixi, olha só. Olha, olha o que aconteceu. Me enganei. A rede social X, Reinaldo, afirmou que a volta temporária do serviço da plataforma no Brasil foi involuntária e ocorreu devido a um problema técnico. Em postagem ontem, no perfil Assuntos Governamentais Globais, a plataforma disse que uma mudança de provedor de rede resultou em uma restauração temporária. Além disso, reforçou que está trabalhando com o governo brasileiro para que a rede esteja disponível novamente no país o quanto antes. Não, isso daí é inacreditável, né? Porque, obviamente, não foi. O texto, embora pareça submisso, embora pareça que se submete à justiça brasileira, olha aqui, puxa vida, tá, olha, tão logo, assim, olha, daqui a pouco vai sair de novo do ar, isso foi temporário e estamos trabalhando com o governo brasileiro. Com o governo brasileiro? Não tem que trabalhar nada com o governo brasileiro. Qual é o trabalho que tem com o governo brasileiro? Com o Executivo? A questão do X é com o Judiciário. A questão do X é com o STF. Tem nada a ver com o governo brasileiro? Eu não fui chamado para nada, Larissa. Eu nem converso com esse cara aí. Não é, presidente. Ele nunca me pediu audiência aqui, e se pedir também, nem sei se eu vou dar audiência para ele. Não, não é com o governo brasileiro. É com a justiça brasileira. O texto, na verdade, quer dizer o seguinte, olha, Alexandre, veja você, hein, até sem querer, eu consigo botar o Twitter no ar, o X no ar aí. na linha faça o que quero. Ah, é? Faz? Starlink opera aqui? Tem interesse no mercado brasileiro? Tem caixa? Então vai arcar com a multa que está sendo dada ao X. Que talvez, não sei se vai ser aplicada, se, de fato, eles já pararam de recorrer ao CDN, Cloudflare para garantir o acesso. Parou? Ah, então, pronto, já pode voltar o Twitter a funcionar? Não! 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 Está longe disso ainda. Está longe disso. Nós vamos ver mais adiante o programa. Está longe. Ele agora está fazendo frufru para o Alexandre. O herói da extrema-direita brasileira está todo nhanholão agora. Oh! Ron Ronando, que nem o Miguelinho quando está frio. Na linha, quero colinho. Não! Tem uma coisa até engraçada aí, envolvendo advogados. que eu vou contar para vocês ainda hoje. E a Anatel diz, a ação foi deliberada. Claro que foi. Vamos lá. A Agência Nacional de Telecomunicações disse ter constatado que a rede social agiu de forma deliberada com a intenção de desrespeitar a decisão do STF. Segundo a Anatel, a plataforma voltará a ser bloqueada após a ação junto às empresas de telecomunicação e com a Cloudflare, que foi usada pela X para burlar o bloqueio. Isso. Consta que sim, a Anatel está encarregada disso, consta que o X já está fora de lá. Isso é o que nós vamos ver. E é curioso que aqui no Brasil muita gente, o Nelson Rodrigues chamou a esse sentimento de outro lá é melhor de complexo de vira-lata. Tem um monte de gente com complexo de vira-lata no Brasil, uma mistura de complexo, de admiração com tudo que vem de fora, com eles são melhores e aqui misturou com ideologia também. Misturou com ideologia. Então, assim, exalta o Elon Musk porque ele, ó, empreendedor, multibilionário, esse Alexandre aí, essa coisa de extrema-direita rancorosa, nós vimos Deltan Dallagnol ontem dizendo, apelando a Chapolin colorado sobre Musk, não contavam com a minha astúcia. Pois é, e não contavam também com a existência de leis no Brasil. Aliás, Deltan Dallagnol, a Lava Jato também não contava com a existência de leis no Brasil, com a existência de juízes no Brasil. A Lava Jato que iniciou a campanha contra o Supremo no país, contra as instituições. Então, tem esse sentimento meio michuruca de tentar depreciar tudo aquilo que diz respeito ao país como se daqui nada pudesse sair de bom. Esse espírito está traduzindo uma música maravilhosa da Aldir Blanc e do Maurício Tapajós chama Querelas do Brasil. Claro que está fazendo eco com a aquarela do Brasil, um clássico, mas é falando do Brasil que não conhece o Brasil. Põe um pouquinho aí com a gloriosa Elis Regina, vai? O Brasil não conhece o Brasil o Brasil nunca foi ao Brasil O Brasil é o Brasil que não conhece é... Então, vai ter tudo que está que Olará, ererê, kamará, cororó, olare Piriri, ratatá, karatê, olará O Brasil não merece o Brasil O Brasil tá matando o Brasil De ereba, sássica, andrade, desconheço, arirã e aranha Sertões, guimarães, barquinha, barquinha, barquinha Os autores apelam a palavras do tupi A coisa do folclore brasileiro, da fauna brasileira Pra falar de um Brasil que existe E que aqueles que só conhecem o Brasil Desconhecem Eu não sou nacionalista Eu não tenho essa coisa de patriota De não sei o que Mas eu sou sim muito ligado As necessidades Do meu país E reajo sempre Que uma personagem grotesca Como esse Elon Musk Resolve se impor Como se fosse dono do mundo Quando fora daqui Ele é um cachorrinho Daqueles bem comportados Na Turquia Na Índia Na China Onde aliás o X é proibido E fala em nome Das leis americanas Estados Unidos Que determinaram Com votação no Congresso Concordância dos dois partidos Que O O O TikTok Ou vende pra americano Ou vai ser fechado Nada A protestar Em nome da liberdade De expressão Justificativo O TikTok Pega dados Dos americanos E Passa para os chineses O Passa para os chineses O governo chinês Porque é uma empresa chinesa Originalmente Não há nenhuma evidência disso Há só chute Que pega dados Dos brasileiros Pega Como todas as big techs Como todas as big techs Já brinquei aqui Você já fez compra eletrônica No seu Computador? Já, né? No dia seguinte Acontece o que? As matérias que você está lendo Se enchem de anúncios De outras empresas Vendendo Aquele mesmo produto Não é assim? É assim Todas pegam dados Todas sabem O que você faz O que você navega Seus hábitos Tudo Tudo Tem mapeado O mercado brasileiro Por exemplo Como nenhuma outra empresa Agora lá Isso vira pretexto Para eles dizerem Ou vende para o americano Ou fecha Aqui vem o banana Querer se impor E aí Porque cinco parlamentares Dos Estados Unidos Pediram Que se cassem Os vistos Dos ministros Do STF No Brasil Porta-vozes Dylan Musk Aqui Uma gente Desprezível Dá isso Um peso enorme Como se o STF E Alexandre de Moraes Estivessem cometendo Alguma irregularidade Eu ainda voltarei A Musk hoje Agora vou mudar Um pouquinho de assunto E termo de falar Pesquisa Daqui a pouco Voltarei a Musk Hoje Porque ele já está Botando o rabinho Entre as pernas Tá mesmo? Tá Já foi lá Falar com o Alexandre O Alexandre falou Só acredito vendo Tá vendo?